Neste vídeo, quero apresentar-vos o número i, que por vezes também se chama unidade imaginária. O que vamos ver talvez seja difícil de entender logo de início, porque é um número um pouco mais bizarro do que os outros números esquisitos que aprendemos em matemática, como o pi ou o e. É mais bizarro porque não tem um valor palpável no sentido usual que costumamos usar para definir números. i define-se como um número cujo quadrado é igual a menos 1. Esta é a definição. Esta é a definição de i. E vai levar-nos a imensas coisas interessantes. Em alguns sítios, verão o i definido da seguinte maneira. i é igual à raiz quadrada principal de menos 1. Quero frisar que isto não está errado. Até pode fazer sentido. Se algo ao quadrado é menos 1, talvez seja a raiz quadrada principal de menos 1. Portanto, parece ser quase a mesma coisa. Mas é preciso ter algum cuidado. Há quem considera isto errado logo à partida. E esses é que estão enganados ao dizerem que isto está mal. Mas ao fazermos isto, temos de ter cuidado com o que significa calcular a raiz quadrada principal de um número negativo. E a definição de raiz quadrada de números imaginários, ou, como aprenderemos no futuro, números complexos. Mas, para entenderem isto, por enquanto não precisam diferenciá-los. Não tem de distinguir estas definições. Com esta definição, vamos tentar imaginar quais são as diferentes potências de i. Porque, como podem imaginar, se algo ao quadrado for menos 1, se calcular estas duas potências, talvez obtenha outros números estranhos. Vamos ver que as potências de i são bastante certinhas. Porque os seus valores circulam por um conjunto fixo e pequeno de valores. Comecemos por i elevado a 0. Podem dizer-me que tudo o que é elevado a 0 é 1. Portanto, i elevado a 0 é 1. É verdade. E até podem induzir isto a partir desta definição. Mas isto é bastante linear. Tudo o que seja elevado a 0, incluindo i, é igual a 1. Então, dizem. Está bem. Então, o que é i elevado a 1? Tudo o que esteja elevado a 1 é o próprio número, multiplicado por si próprio uma vez. Portanto, será i. Basta olhar para a definição como calcular potências. Faz todo o sentido. Depois temos i elevado ao quadrado. i elevado ao quadrado, pela própria definição, é igual a menos 1. Experimentemos i ao cubo. Vou recorrer a uma cor que ainda não tenho usado. i ao cubo será igual a i ao quadrado vezes i. Sabemos que i ao quadrado é menos 1. Então, é menos 1 vezes i. Passo a clarificar. Isto é igual a isto, que é igual àquilo. i ao quadrado é menos 1. Quando multiplicamos, menos 1 vezes i será menos i. O que acontece se levarmos i à quarta? Vou fazê-lo aqui em cima. i à quarta. Mais uma vez, vai ser i vezes i ao cubo. i vezes i ao cubo. Mas quanto era i ao cubo? i ao cubo era menos i. Isto é menos i. Portanto, i vezes i dá menos 1. Mas já temos um sinal menos aqui. Logo, i vezes i dá menos 1. Mas como temos um sinal negativo, dá um positivo. Vou escrever isto é o mesmo que i vezes menos i, que é igual a menos 1 vezes... Lembrem-se, a multiplicação é comutativa. Se multiplicarmos vários números, podemos trocar a ordem dos fatores. Isto é o mesmo que menos 1 i vezes i. i vezes i, por definição, é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Portanto, i à quarta é a mesma coisa que i elevado a 0. Agora, experimentemos i à quinta. i à quinta. Será i à quarta vezes i. Já sabemos quanto é i à quarta, que é 1. Então, é 1 vezes i, ou simplesmente i outra vez. Mais uma vez, é exatamente o mesmo que i elevado a 1. Só para vermos como continua o padrão, experimentemos i à sétima... Perdão, i à sexta. i à sexta é i vezes i à quinta. i vezes i à quinta. i à quinta, como já vimos, é apenas i. Portanto, i vezes i é, por definição, menos 1. Creio que já chega. Poderíamos continuar com isto. Poderíamos ir aumentando o expoente i e veríamos que continuaria a repetir. No próximo vídeo, vou ensinar-vos a calcular potências arbitrariamente grandes de i. Vou ensinar-vos a ver o que será. Agora, vamos só verificar que este ciclo continua. i à sétima é igual a i vezes i à sexta. i à sexta é menos 1. i vezes menos 1 é menos i. Para calcularmos i à oitava, voltaremos a obter 1. i à nona voltará a ser i e por aí adiante. Oitava Rohi oitavawości . oitava Obrigado.